Tem um tema que é um pouco incômodo pra você, que é o tal do Cote da Montanha. Foi como você foi conhecido e você, inclusive, disse que ganhou sobre esse assunto quando a coisa se alastrou, porque você soube capitalizar em torno dessa questão. Se você me permite, eu acho que você ainda não conseguiu pôr um ponto final nesse assunto pelas respostas que você tem dado. Pra quem não te conheceu assim e não sabe de que se trata... E, Júlio, cara, não é porque você teve os erros também, bem lembrado, o negócio de OnlyFans. Às vezes você fez coisas lá, não fica falando, ah, foda-se quem achar ruim. Querendo proteger seu erro. Aí a menininha vai lá, faz o OnlyFans também, fodeu, né? Você tem que falar o contrário, falar, pô, é pesado, não é pra qualquer um, não é qualquer um que aguenta, não é qualquer um que segura. Não faça, entendeu? Não é qualquer um que segura o inferno. Para de recomendar o que é ruim, o que é pesado, só porque vocês fizeram. É o contrário, eu errei. Não faça sem vão o meu erro. Faça meu erro, valeu o seu acerto, pelo menos. Entendeu? Você tem que lembrar disso. Brevemente, você subiu com 60 pessoas no Pico dos Marins. Deu um problema lá, algumas voltaram e vocês precisaram chamar o corpo de bombeiros para resgatar. Seria o P negativo você levar a cura, você levar o resultado da conta sem o cálculo. Isso que seria o P negativo. Você vai dar a estrutura para a pessoa, continuar forte, achando que vale a pena o que ela fez de errado. O que ela fez de errado, o que ela aguentou, vai resultar em problemas no corpo. Em problemas na saúde. Quando ela se arrepender e mudar de vida, ela vai achar a cura. Ou ela vai ter que ceder para Satanás. Ou seja, ir no abstrato, remendar. Aí tem um preço. Alguém está sofrendo sua dor. Eu tirei de você a dor que era sua, foi para quem? Ou vai para Jesus, em troca você segue ele, serve ele. Ou vai para Satanás, em troca você segue e serve ele, sofre o que ele sofre. Você não é fodão? Aguento o que eu aguento. Eu aguento, você aguenta? Então não vem para o meu time, porra. Então o alfa e o ômega é essa consciência plena. Deus que é Deus. Quer estar na limitação dos homens? Vivo no menor dos homens? Você que é você, quer ser Deus? Sozinho, na escuridão, no infinito? Você é louco. Mas também agora que você quis aprender ou vai abandonar Deus lá? Ah, eu quis sentir, agora eu quero estar aqui dentro, viu? Fica aí senhor, viu? Me arrependi, sofre o senhor. Vou ficar aqui, não. Porra, agora eu aprendi a lidar com essa bosta. Vou ajudar a proteger o meu passado. Vou ajudar a construir o que eu destruí. Certo? Se eu fiz sombra da luz, vou fazer agora a luz da sombra. Aí o pi é positivo. É assim que a gente usa nossos erros para proteger o acerto. Se você vai e cura alguém dando ao resultado sem dar a conta, o cara vai usar a sua cura para fazer o quê? Os mesmos erros que fazia antes. O problema estava salvando ele. Pô, agora no ano eu não consigo mais roubar. Agora não... Aí você cura e o cara continua se afundando ainda mais do inferno. A ilusão, a inocência da consciência plena quer fazer isso, quer fazer o melhor. Por que Deus permite esse erro? Vou tirar tudo o que é de ruim da terra. Quem vai saber o que é bom? Aí tudo vira o que é ruim. Porque perderam a perspectiva do ruim, o bom se torna ruim e apodrece. Sherlock e Lucifer quer fazer melhor que Deus. Por isso que ele vai para o inferno. Você quer fazer melhor que eu? Faz lá no seu reino. Depois que você se entender o peso, você volta, eu te perdoo e te amo. Porque sou eu que fiz isso, eu conheço minha história. A luz é uma. E que bom que ela é convencida pela ignorância que ela não está sozinha. Afinal, essa idiotice eu não faria. Sozinha eu não estou. Eu sei o que eu fiz até onde eu fui. Mas até onde você vai, por mais profundo que seja, terá margens. As margens são descartadas. Parte do descartado é adubo. Parte é sobra. É desfragmentação para usar como componentes no degradê eterno, central. Correto? Quando você perde referência de simetria, coerência, justiça, não tem mais definição. As cores não tem mais nome. Não cabe do livro da vida. Você põe 12 mil de cada 12. 144. 72 demônios de Salomão. 72 anjos, apóstolos, discípulos, rabinos. Não é isso que a história conta? 144. Vai passando muito disso, vai perdendo referência. Fica abstrato. Então você começa a entender aí. Olha só. 50. 50. 6072.